Mais uma luz Mais uma hora que passo De tristeza na vida Mais uma vez eu abraço A ilusão que está perdida Mais um dia que passo pensando Sonhando contigo Mais uma noite que passo acordado Sem poder dormir Quem me dera pudesse saber Quanto tenho sofrido Nestas horas que ausente passei Tão distante de ti Mais uma luz Mais uma luz se apaga Mais um sonho que chega ao fim Mais uma vez a saudade Está vivendo em mim Mais uma hora que passo De tristeza na vida Mais uma vez eu abraço A ilusão que está perdida Mais um dia que passo pensando Sonhando contigo Mais uma noite que passo acordado Sem poder dormir Quem me dera pudesse saber Quanto tenho sofrido Nestas horas que ausente passei Tão distante de ti Ah, eu amei Um dia e um dia Mais um dia Untuk Mas um dia Mais um dia Demanço Brasileiro Mais um dia